E vocês se preparem, se preparem, porque em 2021 vai começar tudo de novo. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta aqui no Mais Uma Coisa, no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você chegou aqui vindo de qualquer referência externa do YouTube, não vá embora sem assinar esse canal e ativar o sininho pra você ter sempre notificações assim que um novo vídeo é postado aqui nesse canal. Temos vídeos todos os dias, de segunda a domingo, não paramos nem feriado, natal, não tem tempo ruim não. Sempre três vídeos por dia, meio-dia, quatro da tarde, oito horas da noite. Você não vai se arrepender, canal de cultura pop mais completo do Brasil. E vamos falar hoje de Tor 4, vamos falar de Love and Thunder, Amor e Trovão. Bom, vamos falar de Ana Raio e Zé Trovão, porque tivemos informações sobre Tor Love and Thunder. Que, ao que parece, vai começar tudo de novo. Vai começar tudo de novo. Vai eu aqui fazer vídeo todo dia sobre quem vai entrar no novo filme do Tor. Porque eu acho que depois de Vingadores Ultimato, dois bilhões de dólares. Ah, e como é que nós vamos ganhar esse dinheiro todo de novo? O que é que esse filme tinha, que nenhum outro tinha, que deu tanto dinheiro? Ah, esse filme teve muita participação especial, foi o maior crossover de todos os tempos. Tinha heróis saindo pelo ladrão. Ah, então vamos entupir de qualquer tipo de herói que a gente pensar, tiver disponível. Porque aí vai dar certo, não tem como dar errado, né? Como diria o Carlinhos Brother, é disso que a gente precisa. Daí vai. Aí a gente tem o Homem-Aranha 3, que tá mais lotado que ônibus, lotação em horário de rush. Não tem mais onde enfiar personagem. Tem vários personagens dobrados, triplicados. Só de Peter Parker já tem uns seis. Não tem mais onde colocar personagem ali dentro. Aí nós temos, do lado lá da Warner DC, o Flash, que também todo dia, um novo personagem sendo confirmado por Flash. Aí o rumor come solto e os rumoristas, rumoristas é bom, né? Os rumoristas ganham, vou patentear, os rumoristas ganham muitos cliques, porque ficam incensando as pessoas, agitando. Fulano vai entrar, fulano vai entrar. E agora o próximo da lista é o Thor. O filme do Thor tá prometendo também juntar uma galera. Porque é Tessa Thompson, que faz a personagem Valkyria, que agora é rei de Asgard. A Tessa Thompson, aliás, que vazou que o Christian Bale estaria nesse filme. Ela já tinha aprontado antes e aprontou mais uma. E o que é que a Tessa Thompson disse? Disse que vários heróis de vários bolsos da Marvel podem aparecer nesse filme. Tudo pode acontecer. Então, vai começar tudo de novo. Vai começar essa sucessão de rumores de quem pode aparecer, quem não vai aparecer nesse filme. A expressão Xuxa Requebra vai desgastar, vai rachar, de tanto que vai ser usada em 2021 nesse canal. Porque agora crossover é a palavra da moda e todo mundo quer crossover. Os Guardiões da Galáxia, alguns deles já estão confirmados nesse filme. Mas isso é de se esperar, porque a última vez que a gente viu o Thor, ele estava envolvido nos Guardiões da Galáxia. Ok, beleza. Então, o primeiro a ser confirmado foi o Peter Quill, o Senhor das Estrelas, do Chris Pratt. Depois confirmaram o Groot e o Rocket, que são personagens de CGI, um pouco mais fácil. Ah, e o Daniel Richman, aquele que tira onde não tem, coloca onde não cabe, nos brindou com um novo rumor. Que o Groot vai aparecer na forma humana. E a forma humana do Groot, claro, será o Vin Diesel. Então o Vin Diesel aparecerá na UCM como o Vin Diesel. Porque através de magia, alguma coisa envolvendo lá, magias gardiana, o Groot vai perder a forma grotesca dele e se transformar em humano. E o humano será o Vin Diesel, que faz a voz do Groot. Ele que diz todos os Eu Sou Groot no filme. Também tivemos confirmação da Mantis nesse filme. Que também, Mantis... Ninguém sabe que a Mantis existe dentro do filme. É a gente que vai valorizar esse personagem aqui fora. Tá confirmada também. Não sei que relevância tem isso, mas tá confirmada. Não tivemos ainda nenhuma notícia do Drax, do Dave Batista, nem da Gamora. Que também não é mais ela, que tá desaparecida. E eu acho que vai ser uma coisa que vai ser resolvida lá no Guardiões 3. Quando o James Gunn deixar de fazer as coisas da Warner voltar. O James Gunn agora vai fazer o Papaléguas lá, tá produzindo. Então deve demorar um pouco. Aí vai ficar aquela coisa gigante, cheia de personagem. E agora a cereja do bolo. É sabido que os poderes do vilão principal desse filme. Que será interpretado por Christian Bale. Que será o Gorr. Gorr, o caniceiro dos deuses. Os poderes dele... Porque o Gorr é um cara comum. Um alienígena igual a todos os outros do planeta dele. Inclusive ele é pior do que os outros do planeta dele. Porque ele tava passando fome e quase morrendo no deserto. Quando ele recebe os poderes dele. Quando ele recebe não. Quando ele rouba os poderes dele. E aí os poderes dele vêm de um simbionte alienígena. Que dá os poderes pra ele. Uma espada e tal. Que cada vez que ele mata um deus ele ganha mais poderes. Ele fica mais poderoso. E aí o Gorr tem um simbionte alienígena. A gente vai fazer inclusive um vídeo futuramente sobre o All Black. Falar do simbionte alienígena do Gorr. Como é a origem dos poderes dele. Como é que funciona o simbionte. Mas não é isso que eu quero falar aqui agora. Porque não vai dar tempo. Onde mais você acha que a gente viu um simbionte alienígena dando mole? É. E aí já começaram né. Aí a fábrica de fazer doido já começou a pensar. E falou. Logicamente é claro que o Venom vai estar nesse filme. Porque é outro simbionte alienígena. E como a Marvel Studios tende a deixar tudo mais formatadinho. Mais fechado. Tirar. É interligar as coisas. Deixar as coisas mais fáceis. É lógico que o simbionte do Gorr é parente do simbionte do Venom. Do simbionte Venom. É óbvio. Então já começaram já os rumores. De que venha não aparecerá em Thor 4. Em Thor 90. Bom. Não sei se já vai aparecer. Se não vai. Mas qualquer rumor é claro. Estarei aqui comentando. E analisando com vocês. Vamos lá. E vamos ficando por aqui também. Gente. Feliz Natal pra todo mundo. Véspera de Natal agora. Fique em casa. Não vai pra baladinha de Natal. Não vai pra rua. Natal pra ficar em casa. Pra ficar vestidinho. Botar melhor roupa. Pra ficar sentado na sala. É isso que você vai fazer hoje. Não vai pra rua. Pelo amor de Deus. Tá bom. Fique em casa. Nesse Natal. Natal que vem você explode. Que vai estar muito melhor. A situação vai melhorar. E Natal que vem você vai as forras. Sai de casa 6 da manhã. Volta 6 da manhã do ano novo. Mas. Hoje. Fique em casa. Tá bom. Dica que eu dou pra você. Cuide dos seus. E cuide de todos nós. Fica vendo os vídeos antigos do 4 Coisas. Então se você não tem o que fazer hoje. Fica vendo os vídeos do 4 Coisas. Faz uma maratona de Natal. 4 Coisas. Que aí fica todo mundo feliz. Inclusive eu. Vão aparecer agora vídeos antigos do canal. Pra você ficar atualizado no nosso conteúdo. E até a próxima. Até amanhã. Amanhã cedinho. Tô de volta. Um abraço. Tchau. Tchau.